Para a gente ter uma ideia, esses dois agrotóxicos utilizados por essa organização criminosa estão no topo do ranking dos produtos agropecuários, dos defensivos agrícolas mais tóxicos do Brasil. Produtos altamente tóxicos utilizados na ração animal. Eles utilizavam isso, Alouares, justamente para evitar carrapatos e um inseto chamado mosca de chifre. Mas existem produtos no mercado que fazem esse tipo de combate, que é totalmente legalizado e que não promove nenhum tipo de coisa ruim para a saúde, tanto do animal quanto para a saúde humana. Mas essa organização criminosa achava mais caro e por isso investia nessa outra metodologia de misturar esses agrotóxicos na ração animal. O delegado Herbert Leonardo Lopes está aqui com a gente. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Balanço Geral, delegado. Explica para a gente como é que esse esquema funcionava, inclusive envolvendo empresários, veterinários, agrônomos. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Camila, Alouares, a todos do Balanço Geral. Esse esquema criminoso funcionava contando com vários braços. Desde proprietários de casas agrícolas que vendiam produtos para o combate a pragas na agricultura, sabendo que a composição química desses produtos pode causar danos, não apenas ao gado que ingere esses produtos no lugar de produtos recomendáveis cientificamente, mas principalmente para o consumidor que é o destinatário final desses produtos. Tanto o consumidor de carne bovina quanto o consumidor do leite bovino. Então, esse esquema criminoso, Camila, contava com a participação tanto desses empresários, proprietários de casas agrícolas, engenheiros agrônomos que trabalham nessas casas agrícolas, que são os responsáveis técnicos pela prescrição dos medicamentos que deveriam ser vendidos, mas que por conta de uma questão de uma economia, que quem paga no final é o consumidor, que consome um produto com agrotóxico e com a sua saúde acaba pagando por essa economia, que ao nosso ver é uma economia absurda, motivo pelo qual nós, numa força-tarefa desencadeada, na data de ontem, junto com os Conselhos Regional de Medicina Veterinária, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, bem como a Agrodefesa, deflagramos um pente fino em todas essas empresas, trata-se apenas da primeira etapa da operação carne tóxica, que agora, coletando esses dados por meio da operação de ontem, e nós estaremos agora identificando os proprietários rurais que estão comprando esses produtos nocivos à saúde do gado e, posteriormente, nocivos também à saúde do consumidor final. Delegada, a própria Polícia Civil divulgou algumas imagens de negociações entre clientes e também donos, proprietários e funcionários dessas casas agropecuárias, ou seja, eles compravam esses produtos de uma forma muito fácil, mas hoje existe todo um ritual para cumprir, para ser regulamentada a venda desses agrotóxicos e, justamente, isso tudo era burlado, né? Exatamente. São produtos regulamentados pelo Ministério da Agricultura e Agropecuária e o que torna mais grave o Loares e o telespectador da Record é que o consumidor final que compra uma carne, compra o leite, não sabe dessa cadeia, não sabe que está sendo exposto a risco, não apenas com relação à sua saúde, mas com relação à vida também. Existem vários estudos científicos para analisar que tipo de grau de nocividade que esses agrotóxicos causam à saúde humana quando consumidos de forma indevida. Há estudos que indicam, inclusive, que são substâncias cancerígenas. Então, o objetivo da Polícia Civil, por meio da DECOM, bem como todos esses órgãos parceiros nessa investigação, é deixar o consumidor goiano atento e, principalmente, quem está cometendo o crime. Saber que a Polícia Civil está de olho e que, de agora em diante, estaremos identificando esses proprietários rurais que compram conscientes, bem como também a punição desses responsáveis técnicos, veterinários e engenheiros que trabalham nessas casas agrícolas, que podem ser, inclusive, de acordo com as infrações administrativas cometidas, terem as suas carteiras profissionais excluídas de forma definitiva, além das penalidades criminais. Aloares, alguma pergunta? Eu fiquei em pânico agora, viu, Camila? Eu juro para você, parabéns à Polícia Civil, parabéns às entidades. Você já imaginou, Zé, carne já está um absurdo, né? Os preços estão daquele jeito. E agora, pode ser que nós estamos comendo carne envenenada? Isso quer dizer que o que nós estamos comprando no açougue, no supermercado, pode estar contaminado, envenenado, por profissionais que deveriam estar nos protegendo, Camila? Exatamente. Delegado, o Aloares disse que até está em pânico com a situação, né? Vocês tinham contado aqui para a gente que a denúncia chegou em 2014, mas é possível, Aloares, que a gente já esteja consumindo esse tipo de carne intoxicada, inapropriada, fazendo mal para a gente, com produtos cancerígenos? Muito antes, antes de 2014, inclusive, né, delegado? Aloares, na verdade, a informação chegou em 2018, é uma investigação complexa, são várias empresas envolvidas, vários profissionais envolvidos. Temos também a questão dos produtores rurais, que passamos agora a identificar, qualificar e na expectativa de responsabilizar no final deste inquérito. Então, em dada a complexidade, é uma investigação que já dura alguns meses. Mas o que acontece é o que eu estava falando anteriormente aqui. Nós estamos passando por um processo, e Goiás está na vanguarda desse processo, de estar revelando algumas práticas ilícitas graves. E o importante é isso, gerar o efeito pedagógico para que a população tenha conhecimento do que está acontecendo, e mais do que isso, cobre das autoridades, e saibam que a compra ilícita desses produtos, fazendo com que o consumidor final consuma um produto tóxico, sem saber que está consumindo, acarretará as responsabilidades. Inclusive, a Polícia Civil está de olho, e se necessário for, também estaremos requerendo ao Judiciário as prisões de pessoas envolvidas nesse esquema criminoso. Foram intimadas, inclusive, pessoas para deporem aqui na delegacia, né, delegado? Algo em todos os 10 pessoas já foram intimadas, proprietários dessas casas agrícolas, responsáveis técnicos, e a investigação continua em conjunto com a Agrodefesa, os conselhos, para que possamos evoluir e identificar mais pessoas envolvidas nesse esquema criminoso, covarde, e que expõem em risco, ou a risco, a saúde do consumidor goiano. Te agradeço muito pelas suas informações aqui no Balanço Geral, Loares. Pois é, esses agricultores aí, toda essa cadeia envolvida querendo pagar menos, e a gente pagando com a nossa vida, né, Loares? É, isso é um assunto sério, um assunto que os conselhos regionais têm que pegar pesado. Camila, rapidinho, como é que eu, como é que a minha amiga, meu amigo, que está lá em casa agora, em pânico, assim como eu, que a gente pode estar comendo carne envenenada há muito tempo, como é que eu vou comprá-la no açougue, no supermercado, como é que eu vou saber se aquela carne está ou não intoxicada? Nós, consumidores, a gente tem como saber isso? Foi a pergunta que eu fiz para o delegado, e eu vou repeti-la. Delegado, como que a gente, consumidor, pode identificar se aquela carne que eu estou consumindo, que eu estou comprando, num supermercado ou num açougue, está contaminada? Muito difícil, Loares, quase impossível, eu diria. Daí a necessidade dos órgãos de controle, tanto a polícia, quanto os conselhos, a agrodefesa, unirem esforços para impedir que esse produto tóxico chegue ao consumidor final. Porque não há como o consumidor saber que está consumindo um produto como esse. Daí a importância de deflagrar essas operações ostensivas, punir essas pessoas, e mais do que isso, alertar o consumidor dessa prática, para que o consumidor cobre das autoridades as providências necessárias, a fim de que evite que isso aconteça. Obrigada por mais esses esclarecimentos, Loares.